Música Divisão em partes proporcionais. Na aula de hoje nós vamos dividir um dinheiro, um terreno, uma figura, seja o que for, em partes diretamente proporcionais. Para dividir em partes diretamente proporcional, primeiro o exercício vai dizer diretamente proporcional. E aí então vamos entender um pouquinho isso. A divisão de um número em partes diretamente proporcionais ao outro consiste em pegar as parcelas e dividir pela essa soma. Meio estranho, vamos entender no exercício diretamente. O lucro de uma empresa foi de 60 mil reais. Eu quero dividir esse lucro da empresa para dois sócios, proporcional a dois e a três. É um exemplo assim, um sócio está há dois anos trabalhando na empresa e um está há três anos. E eles não querem dividir meio a meio, eles querem dividir proporcional ao tempo que cada um está na empresa. Então o A está trabalhando ali há dois anos, o B está trabalhando ali há três anos. Vou dividir 60 mil reais, trabalha com 60, 60 mil reais proporcionalmente a dois e a três. Com certeza a resposta não vai ser 30 para cada um. O sócio A está proporcional a dois, o exercício disse. O sócio B é proporcional a três. Percebe que dois e três, isso dá um total de cinco partes. Eu vou pegar esses 60 reais e vou trabalhar com cinco partes. Isso que dizia antes lá, somar as partes. Peguei o dois, peguei o três, eu tenho cinco partes. Significa que o A recebe dois quintos daquele dinheiro, só isso. O B recebe três quintos daquele dinheiro. Diretamente proporcional, ele vai te dar as partes, vai somar. Esse é o total de partes. E aí a gente vai trabalhar com essas frações. O A recebe dois quintos de 60 mil. O B recebe três quintos de 60 mil. Trabalhando com essa multiplicação, dois quintos de 60 mil, isso dá 24 mil reais. Duas vezes 60, 120, por 5, 24 mil reais. O B pode até fazer por exclusão. Bah, eu já tenho 24 mil reais para um, falta 36. Mas, olha como é simples. O A recebeu dois quintos de 60, o B recebeu três quintos de 60. Cada um, A, 24 mil. B, 36 mil. Um outro exercício para deixar bem claro como é muito fácil isso. Vou dividir 280 em partes proporcionais a 2, a 5 e a 7. Sei lá, eu tenho 280 reais, vou dividir para três filhos. Um de dois anos, um de cinco anos, um de sete anos. Proporcional a 2, a 5 e a 7, já temos então 14 partes ali. Já temos 14 partes ali. Soma 2, 5, 7, 14 partes. O A recebe 2 dessas 14, 2 sobre 14. O B, 5 sobre 14. O C, 7 sobre 14. Significa então que o A recebe 2 sobre 14 de 280. Isso dá 560 por 14, 40. O B, 5 sobre 14 de 280. E o C, 7 sobre 14. O A recebeu 40, o B recebeu 100, o C recebeu 140. Diretamente proporcional. Soma e tu vê qual é o total de partes. Aquele que tinha 2, é 2 dessas partes. O outro que tinha 5, 5 dessas partes. O outro que tinha 7, 7 dessas partes. 2 sobre 14, 5 sobre 14, 7 e 14 avos. E aí, ele vai ter que dizer o total. Calcula essa multiplicação de frações. E acha quanto cada um recebe. Diretamente proporcional. Soma as partes. Esse é o total de partes. E aí, trabalha com as frações. Tchau, gente. Até mais. E aí, trabalha com as frações.